Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez, dando continuidade à solução do Enem 2020, nossa quarta aula. Vamos fazer as questões de 145, três questões, 145, 146 e 147. Vamos lá, sem demoras. Lembrando que você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no meu canal, me dê essa força, inscreva-se, ajude, tá bom? Olha só, questão número 145, questão bem bonitinha, né? Um processo de aeração que consiste na introdução de ar no líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo operador A2, que aumenta o volume do líquido em 15%, em seguida pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de um volume de 10%. Ao final ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. Olha só, os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base T1 tem comprimento C e largura L. E a base T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a realação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido, que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por... A equação boa, braba, vamos nós. Primeiro, pessoal, eu vou colocar VOL para volume, tá bom? O volume T1, ó. T1. Já que ele mencionou que era o que? Um prisma? Base vezes altura. Então nós vamos ter o que, ó. T1 tem comprimento C e largura L, né, ó. Vezes X, a área da base vezes altura. Então nós temos o que? C Vezes L, vezes X, a área da base vezes altura. Ok? Segundo, segunda condição, ó. Lembra que ele vai passar por A... Por A2, né, até aqui. Então o volume após passar por A1 e A2. Volume... Vou colocar assim, após... Após A1 e A2, tá bom? A1 e A2. Ele falou aqui, ó, 15%, ó. Teve aumento, né, ó. Então nós vamos ter o que? O volume do líquido, o KVL, vai ser igual ao que? O volume inicial, né, que multiplica o que? Se teve o 15%, vai ser o que? 1,15, certo? Vezes... Vezes, né, perdão. Multiplicado, né, melhor. Por 1,1. Beleza? Teve o aumento que ele falou. Ao efetuar esse cálculo, pessoal, 1,15 vezes 1,1, nós vamos ter o que? O volume do líquido vai ser igual ao QV1. Multiplica por 1,265. Ok? Ele tem uma expressãozinha matemática aqui pra gente, ó. A equação que relaciona as medidas de Y e X. Terceira situação, pessoal, que é o que ele quer aí, finalmente, ó. O volume T2, certo? Volume T2. Olha só, ele falou que é a metade, ó. Comprimento C sobre 2 e a largura 2L. E a altura Y, né, a área da base vezes a altura multiplicada. Essa multiplicação vai resultar o que? O volume. Então nós vamos ter o que, ó. Volume de 2, V2. Essa é a expressão. Comprimento dividido por 2, vezes 2L. Vezes Y, a relação que ele quer. E vai ser igual ao volume do líquido. Ok? O volume do líquido é o que a gente fez no início, lá, ó. CLX. Então a gente tem o que aqui? Quando você multiplicar isso, nós vamos ter o que? CLY. C, L, Y. Vai cortar esse 2 com esse 2. Fica o C, o L e o Y. Que corresponde ao volume do líquido. O volume do líquido é CLX, tá bom? C, L, X. Beleza? Qual a relação que a gente tem, pessoal? Que isso aqui é o V1, né? Isso aqui vai ser o V1. C vezes L. Multiplicado por X. Então nós vamos ter o que, ó. CLY. Vai ser justamente, pessoal. Igual a CL. Vezes 1,265. Por quê, ó. O V1 é CLX. Beleza? Então vai ser corresponder ao VL. CLX. Podemos fazer as devidas cortes aqui, ó. L com L. O X aqui, não se esqueça. O Y vai ser igual a 1,265 multiplicado por X. Gabarito item A de alegria. Beleza? Vamos pra outra questão. Vamos pra outra. Vamos à questão de número 146, meus queridos. Olha só. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô. E depois tem duas opções. Seguindo um ônibus, percorrendo 2 quilômetros. Ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. O quadro fornece a velocidade média do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. A fim de poupar tempo do deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia. Pessoal, lembra daquela equação da física? Que eu chamava aqui, né? Na escola de sorvete. É igual a velocidade vezes tempo. Vamos relacionar mais ou menos essa fórmula. A gente tem o quê? O tempo da bicicleta e a velocidade do ônibus. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Velocidade da bike vezes o tempo da bike. Certo? Vou fazer uma razão aqui. Comparando com o ônibus. Velocidade do ônibus vezes o tempo do ônibus. Aí, ele fala. 3 sobre 2, né? Da bike pelo ônibus. Isso vai ser igual a 3 sobre 2. Ok? Como ele quer saber o tempo. Olha só. A fim de poupar tempo. Ele quer saber o tempo, gente. A gente vai achar o padrão, a fórmula. Então, o tempo da bike sobre o tempo do ônibus. É igual a 3 vezes o volume do ônibus. Dividido por 2 vezes o volume da bike. Ok? O que é que nós vamos ter, pessoal? Quando acharmos essa divisão aqui, ó. For menor que 1, vai ser vantajoso. E de bike. For maior que 1, não vai ser. Beleza? Então, nós vamos fazer para cada um aqui, ó. O dia da semana. Então, primeiro. A segunda. Certo? Tempo da bike. Arrasar entre o tempo da bike. Sobre o tempo do ônibus. Vai ser 3 a velocidade do ônibus, ó. 3 vezes 9. Sobre 2 vezes 15. 2 vezes 15. Então, a gente tem 27. Sobre 30. Vai ser um número menor que 1. Então, já a segunda. Afim de poupar o tempo do deslocamento para a universidade. Em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, se já vai ser menor que 1. Segunda-feira está ok, né? Está 1. Colocar aqui a segunda está ok. Já elimina quem? O item B e o D, né? Já elimina o item B e o D. E o E também, né? Se a segunda está ok. Assim, a gente já vai logo matar essa questão logo. Vamos ver a terça. Mesmo esquema. Já vou fazer direto, tá bom? T de B, né? Sobre T, ó. Vai ser o quê? 3 vezes 20. Sobre 2 vezes 22. 2 vezes 22. Ok? Já você vai ter 60 sobre 44. Vai ser um número maior que 1. Já elimina aqui a terça-feira, né? Certo? Já eliminamos a terça-feira automaticamente, né? Vamos ver a quarta. Se a quarta estiver ok, já está aqui o gabarito e o item C. Então, vamos para a terceira aqui, ó. Terceira foi a segunda. Foi a terça. Vamos à quarta. A quarta. Quarta-feira, tá bom? Mesmo padrão, pessoal. Pega o 3, multiplica pela velocidade do ônibus. Quarta-feira, 3 vezes 15. Sobre 2 vezes a velocidade da... Bicicleta, 2 vezes 24. Fica 45 sobre 48. Você já tem noção que vai ser um número menor que 1. Pronto. A quarta-feira está dentro, ó. Automaticamente, pessoal, já chegamos à conclusão que o gabarito é o item C. Porque o A exclui a quarta-feira. Morreu o maria pré-A. Beleza? Aqui não para, não para, não para. Vamos para a questão de número 147. Enem 2020. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão de número 147. Prova amarela. Enem 2020. Vem comigo que eu te ensino. Vamos nessa. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D de alta precisão. Ao serem ativados, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Show! Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura? Da questãozinha de unidade de medidas de notação científica, gente. Pessoal, está no texto a informação, né? Com certeza. Deixa eu mudar aqui a coisa do pincel. Deixa eu começar a fazer. Muito boa essa questãozinha aí. Maravilhosa. Fala de verde, ó. Primeiro passo, pessoal. O que é que ele disse, ó? O micrômetro é a milionésima parte de um metro. Então, o que é que a gente tem um micrômetro, né? Vou colocar aqui micro para micrômetro, tá bom? Micro, né? Micrômetro. Vamos escrever mesmo. Micrômetro. Micrômetro, né? O que ele fala. Micrômetro. Olha só, ele disse que é a milionésima. Então, você vai ter o quê? 1 sobre 10 elevado a 6. Beleza? Então, o micrômetro vai ser igual a 10 elevado a menos 6. Com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte. Usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura? Então, vamos lá. Pega 100 e vai multiplicar por 10 elevado a menos 6. Ok? 10, 100, pessoal, é 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Produto de potência de mesma base. Repete a base, subtrave os expoentes, tá bom? Então, repete a base e soma os expoentes. Perdão. 2 mais menos 6. Dá menos 6, né? Então, fica 2 menos 6 que dá o quê? 10 elevado a menos 4. Mas, professor, qual é esse item? Esse é o item C, ó. Você pode escrever como 1 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Item C de casa. Meus queridos, fiquem atentos ao nosso recado final. Acompanhe também aqui a nossa playlist da resolução do ENEM 2020. Deixe o seu comentário. Valeu! Nosso recado final, você já sabe. Curta, comente, inscreva-se e ative as notificações. Na descrição desse vídeo, você encontra o link do nosso perfil do Facebook. Você encontra também o nosso link do Instagram. E, é claro, o nosso meio para contato. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado! E aí E aí Obrigado.